Eta mulher fedida Você pensa que é cheirosa, diz que é muito caprichosa Mas é mesmo relaxada Quando eu era o seu homem você quis me esnobar Hoje eu tenho outra mulher com muito amor para me dar Eu vaguei por esse mundo, fui plebeu, fui vagabundo E encontrei no meu caminho o meu sonho mais profundo Esta mulher que está comigo toma banho todo dia E você de vez em quando se lavava na bacia O seu cheiro de gambá eu gostava mesmo assim Então troquei sua carnisa por um perfume de jasmin Eta mulher fedida Muito desmazelada Você pensa que é cheirosa, diz que é muito caprichosa Mas é mesmo relaxada Eta mulher fedida Muito desmazelada Você pensa que é cheirosa, diz que é muito caprichosa Mas é mesmo relaxada Eu me lembro que um dia numa festa eu te levei E a turma lá dizia que bagulho eu arrumei Você dizendo que era inveja e que ainda era tal Mas no fundo era o seu cheiro que espantava o pessoal E agora muito tarde percebi o seu fedor Que desgraça para mim que ele dava muito amor Só depois de algum tempo que foi cair em mim Então troquei sua carnisa por um perfume de jasmin Eta mulher fedida Muito desmazelada Você pensa que é cheirosa, diz que é muito caprichosa Mas é mesmo relaxada Eta mulher fedida Muito desmazelada Você pensa que é cheirosa, diz que é muito caprichosa Mas é mesmo relaxada Eta mulher fedida Muito desmazelada Você pensa que é cheirosa, diz que é muito caprichosa Mas é mesmo relaxada Eta mulher fedida Muito desmazelada